Música Nas rodovias federais nos 4 dias de operação houve 20 acidentes com 2 mortes Comparado com o mesmo período do ano passado trouxe números mais positivos Ou seja, nós tivemos reduções nos números de acidentes e feridos Na operação do ano passado com um dia a mais foram 6 acidentes a mais O mesmo número de mortes Durante a operação do final de semana a polícia rodoviária em Sergipe Desenvolveu a campanha Quem Bebe Vira Passageiro Ela teve o seu fator de contribuição, ela foi muito importante, ela é muito importante Isso porque em outras operações nós tínhamos uma média de 10, 18, 20 pessoas autuadas por embriaguez E agora durante os festejos juninos, um período em que há muita festividade Há muito consumo de bebida alcoólica, dos 70 testes de alcoódemia realizados pela PRF Apenas 8 pessoas foram autuadas A CPRV registrou nas rodovias estaduais no final de semana prolongado também duas mortes Foram 18 acidentes A operação festejos juninos ainda não terminou, permanece até a zero hora de quarta-feira Infelizmente ainda estão relacionados a falta de atenção dos condutores que trafegam nas rodovias estaduais E alguns ainda relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas nesse período de festejos juninos O que é 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 Obrigado.